Chegou a hora de mudar Um novo tempo pra recomeçar Agora é a nossa vez É a chance de reconstruir É tempo de renovação Vamos juntos nessa caminhada Por dias melhores Vamos juntos num só coração Chegou a hora de mudar Um novo tempo pra recomeçar Agora é a nossa vez É a chance de reconstruir É tempo de renovação Vamos juntos nessa caminhada Por dias melhores Vamos juntos num só coração BRTV BRTV 28 para renovar 28 pra gente mudar BRTV 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 28 para renovar 28 pra gente mudar BRTV 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 BRTV